O imposto de importação de alguns tipos de feijão foi reduzido de 10% para zero. A medida que entra em vigor hoje é da Câmara de Comércio Exterior. O principal objetivo é reduzir o preço do produto, facilitar a compra por outros países e aumentar a oferta de feijão no mercado brasileiro. A medida não contempla o feijão branco.